Quem te conhece, não te esquece jamais Quem eu sou, quem eu sou, quem eu sou Quem eu sou, quem eu sou, quem eu sou Onde estão brinquedos, comendo o seu amor Segura, segura a zona leste, vem aí As torcinas vão saber que felicidade A vermelha e o branco vem de novo Com homenagem ao povo, que fez a CPC essa cidade A vermelha e o sol, as mil e o atrasões São Paulo de lutas e conquistas Vestejar, vamos cantar O show vai começar, a força, a força A força, a força, a força O Brasil é o criador A força, a força, a força